A miragem do CS2 está definitivamente quebrada. Uma anomalia bizarra do mapa permite que eu lague todo o servidor apenas encostando em um pixel. E ao invés de mandar um e-mail reportando esse problema para a Valve, como qualquer bom player faria, eu decidi utilizá-lo para zoar os meus amigos. Me julguem. Oi. Mano com o peito. É o que, é o que, é o que? Ô, véi. É o que, é o que, é o que? É o que, é o que, é o que? É o que, é o que, é o que, é o que é esse? Mano. Ah, não, ah, não. Eu peguei todo mundo ali. Você é louco, mano. Oxe, bom que dá para pegar a Info aqui. Nossa senhora, mano. Eita, o que é isso? O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho para falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a calda do cachorro. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiable site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Salve o cachorrão, salve. Salve o cachorrão. É, você puxou, como você sabe disso? Oxi, o Felipe está do outro lado ali, o bugulizo, corre essa. Nossa, é verdade, olha. Quem que é o roxo? Bora, 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 bora. Nossa, ah, que que é isso, mano? É lagado mesmo. Tomei, tomei. Ô, Betinha. Oh, Betinha gostoso. Espécie rara de baiano. Caraca, parça. Para com essa... Eu meio... B, 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 Rafão, B, Rafão. Peguei ele? B, B, Rafão. B, Rafão, mais um B, mais um B. Avança, Felipão, avança, Felipão. Acabou, acabou. Boa, não, tem mais um. Que isso, já desceu nas ideias. Me ajuda, me ajuda. Tá, tá aí. O pai joga. O cara joga pra caramba. Droparia uma, alguém? Eu tenho, bastante. Dropa uma aí, bastante. Rapaziada, print, stream, concesso, gol, tudo no máximo. Pra vocês verem aí. Ele é mal? Apenas respeitar o homem mal. Travado. O que que é isso, velho? Tá legal demais jogar o SS. É muito ruim, mano. Lagado pra caramba. Não tá travando pra você, não, Felipe? Bando de desonesto, como porra? Tô na sua vida. Que porra é essa? O que foi, Rafão? Não para nunca, viado. O Rafão, faz um teste. Aperta W. Apertou? Palácio, palácio. Aperta W e S junto. Vê se começa a lagar. Não, não. A água fica presa no chão. Não começa a lagar, não? Nossa, começou. Ah, descobri já. Não, não sei isso aí. Para, Rafão. De lugar. Vou vir da tecla dupla. Mais um lá. Vou pelo CT, galera. É... Caverna. Linda, Wolf. Oh, caverna. Eita, apinei nele. É isso, viado. Nossa. Mano, o cara tava do seu lado, velho. Puxa, liga aí vocês. Puxa, liga aí vocês. Puxa, a zelos tá buffada, rapaziada. O cara tava do outro lado, mano. Esse CS é muito bugado. Deixa de se safar. Mano, vamos fazer um eco. Deixa eu solo B, tentar dar um ninja. Vai todo mundo... Tomar no c... Puxa, caverna, pode ser? Puxa, meu filho não tá atirando. Que merda é essa? Ixi, mano. Que lindo, velho. Esse cara tá doidão, velho. É sério, é sério. Olha isso. Que bugou, velho. Agora é uma coisa. Olha pra acabar. Puxa, o Felipe tá entrando na parede aqui. Então... Vocês querem que pare de lagar? Ó, eu vou tentar parar um pouquinho, vai. Vê se melhorou. Vamos jogar sim. Vai lagar de novo. Xiii. Oi. É esse. Xiii. É, sai, sai. Ele tá troll do Discord. Dropando o nosso net pelo ping. Nossa. Pelo IP, pelo IP. Lembra que tinha? Tomando um pacotinho. Ei, tem meio. Eu vim através da parede. Vou liberar um pouco. Eu vou liberar um pouco. Vou liberar um pouco. Sou homem, puta. Vim através da parede, viado. Hum, entrou, 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 entrou. Mano, quando virar CT, ferrou, velho. Louqueia. Isso aí. Nossa. Opa! Ah, vai, vai, vai. Quase pegou do flagra. Mulher gostosa e pelada. Você viu? Você viu? Caraca. Eu tava parando. Maconha, 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 maconha. Ô, Felipe, vem ver essa play. Vem ver essa play aqui, Felipe, sem troca. Esse daqui é o melhor que tem, ó. Se liga. Ó, tá vendo? Não, não, com essa só. Ó, ó. Não vou bem, fideu. É que eu não aguentei. Rafaão, só deixa eles encostarem no forest, Rafaão. Já era, já era. Não, já era. Passou não, passou ainda não. Batei aqui. Bomba, bomba, bomba dropada. O pai tá quente. O pai tá que vira quente. Nossa, o pai tá quente. Se ele faz isso, eles não vêm aqui, mano. Eles querem bloquear nós, tá ligado? Não, eles querem acabar com a gente, parça. Jogou, jogou. É só ele, vou descer, tá? Nossa, eu travei. Tô gordinho. Eu vou, eu vou lagar o servidor pra não entrar em ar, rapaziada. Ah, não, o que? Que isso? Pagou mesmo? Ah, mano. É esse real mesmo, criado. Funcionou não, foi cagada. Olha aqui, filha da puta. O pagão. Bafomeiro! Como que o cara vai fazer isso? Como que eu vou lagar o servidor? Como? Como que eu vou lagar o servidor? Então faz de novo. Olha aí, olha aí. Não tô fazendo não, tô fazendo não. O senhor não, rapaziada. Nossa, cara, eu fui bom olhando o fogo. Cabeça, Luquinha, cabeça, Luquinha. Ah, eu fiquei, viado. Ah, tá lagando. Ah, Lucas, mas o cara vem. Ô, Rian, para, piada. Eu sou ele, moleque. Para, Rian. Batei esse sanduíaco. Nossa senhora. É bem, é bem, é bem. Da bola, velho. Batei. Ixi. Tá lag aqui, Rafa. Ixi. Ó, tem alguém na B, rapaziada. Tá lag aqui, Rafa. Ah, lag falso. Tá lag aqui, mano. Tá plantando B, plantando B. Idiota. Cara, adianta de bola. Ô, Rafa. Ó, ele quer zoar. Ele quer zoar a gente, Lucas. É, mano. É, é. Agora eu fiz. Quase morreu. O coach flushou. Matei B, matei B, matei B. Tem mais? Não, né? Tem, não. Vou pausar o circuito rapidão para o Filipão arrumar aqui. Ah, não. Ah, não. Rian. É o Rian. Ó, ó, ó. É o Rian, cuzão. É o Rian. Tem como. Não é esse, mano. Não, é ele. É ele. Não é a coisa que para mim está lagando. Deixa o programa agora. Eu vou ganhar esse clutch para o meu, mano. Eu sou safadão. Ele com peito, velho. O que, 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 o que? O que, o que, o que, o que, o que, o que? Mano. Ah, não. Ah, não. Eu tô dentro da parede. Eu peguei todo mundo ali. Você é louco, mano. Mano, ele ia matar os caras. Eu ia matar os caras. Ai, o que tem aqui? Relaxa, ele não vai chegar aqui não, Rafa. Ó, ó, ó. Tô treinado mais. Trava ele, trava ele. Mano, ia pegar o Luquinha de lado, velho. Olha isso, olha isso. É bug também. Não. Hum, boiola. Alguém tava lagando. Alguém tava lagando. Luquinha. Ó, 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 ó. Vai virar a tela do Filipão aqui. Ele é da... É bom, é bom. Eu queria descobrir um segredo. Vai virar, eu tô tirando a smoke. Tô tirando a smoke. Se chegar perto, vai tomar. Não, não, não. Se chegar perto, vai tomar. Quero ver se conseguir dar uma na minha cara. Oh, ó. Aqui tá bom. Tá. Oi, tipo, dá pra pegar em infa aqui. Nossa senhora, mano. Lucas, se... Eita! Que que é isso? Tá pior. Tá pior. Eu acho que eles vão contar essa bomba nem a pau, pai. Mano. Ah, peraí. Nossa, eu vou lá aqui. Perila. O hack do homem tá... Tá quente. Não, agora aguenta. Agora os caras vão ficar fazendo eterno essa porra. Puxa B já, então. Puxa B, então. A gente rush e buga. Planta e buga. Planta e buga. Os caras não querem defusar. Pula a janela, Felipão. Janelinha. Chegando direto por fora, eu acho que era onde se... Ah, ferrou. Cara, não vai dar... Que isso? Vai, pode ruxar, pode ruxar, pode ruxar. Pode ruxar. Aí, ferrou, mano. Nossa, mano. Nossa, eles fizeram a estratégia... Nossa, Rio, que velha é essa? Trava, Rio, trava. Não, não tem direito de travar. Aí já é, aí já é. Vira um buzzer. Parem de bugar. Ih, cara de pau, tio. Filipe vai ganhar esse round pra nós. Nossa, Felipe. Olha isso. Planta e buga. Ah, é louco? Feito de aço, tio. Lagou já. Olha isso, mano. Entendeu? Ali é osso. Ah, olha, engraçado, tome oca. Pô, mais um pouco. Cara, que não usou até refresco, hein? É, então. E acabou as balas da minha bala. Ajuda, ai, 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 parceiro. Bola, Luquinhas, house. Bola, mano. Parça. Nossa, mano. Ah, bugou. Bugou, bugou. Bugaram. Parabéns, Riba, por divulgar essa bosta. Que isso? Você descobriu isso quando, Rio? Não tem tempo não, mano. Aí já era, velho. Ele tá lá, ele tá lá no forno de chastisão. Quem? Tava lá. Peguei ele. Matei. Eu vou pegar. Tem van, tem van. Não, matei. Eu vou pegar ele. Não trava, não trava. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele, pal. Não, Luquinhas. Não, não. Não, Luquinhas. Caralho. Mano, tava querendo pegar o seu rapaz. Eu tava querendo pegar ele. Trava, Lucas. Trava, Lucas. Trava, Lucas. Aí esse cara bagunça, tio. Ficou bagunça, tio. Pode destravar, Lucas. Destrava agora, destrava. Travei, destravei. Vem plantar, vem plantar. Não, trava! Trava, meu Deus, meu irmãozinho. Ai, caralho. Não, não trava, não trava. Tá, vai. Tá destravado. Tá destravado. Tá destravado. Tá destravado. Ganha esse round aí, Lucas. 3x1. É seu. Eles vão vir travar. Eles vão vir travar. Jogou. Jogou no Kay altíssimo. Só que se eles forem travar, você não vai conseguir matar. Eu não sei nem virado pra ele. Pra ele. Trava aí, seu merda. Opa. The chance. The chance. Trava? Eles entregam muito. Eles entregam muito. LL. LL. Nossa, olha o cara. Brincade, esconde, esconde, tio. Pô, que isso? Stanley. O vulgo liso talvez não é tão liso assim não, parceiro. Não, o vulgo liso tá no meio, Pinal. Oxi, areia em cima da areia, areia em cima da areia. Nossa, o que é que tem? Ah, planta B, planta B. Pô, morreu. E olha que tá com a bomba no janelo. Boa, tem ninguém. Tem mercado, mercado, mercado. Mata a planta B. Vai ter CT, vai ter CT, Rian. Meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos rush a B, galera. Fui, vou entregar na. Matei. Nossa. O vulgo liso não joga. O vulgo liso, gato. Não, espera eu plantar aqui, velho. Não. Ah, quem roubou minha arma, velho. Tô dando um dado, filho, pô, querendo plantar aqui. Olha, ela é, ela é, ela é, a linha. Vem, 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 vem. Pera bem, pera bem, pera bem. Pera bem, pera bem, eu tô vendo. Eles... Pega uma smoke aqui. Plantou, plantou? Destrava ou não, será? Destrava um pouquinho, vai. Destrava, piado. Oxe, morri aço. Ah, tá pra você, Rafaão. Não morre, Rafa, não morre. Olha aí. Tava pra fazer o bug também na caixa de fogo, falar. Ó, o Felipão. Rafaão! Porra, Rafaão. Vai, Felipão. Eu tô, Rafaão. Nossa! Esse jogo ficou muito engraçado. O cara caiu de joelho, miado. Ah, alguém tá lagando, gente. Ah, não, mano. Aí é osso. Que isso? Ah, olha isso. Gente, aí não dá, aí não dá. Matei. Otário. Vai rir, vai rir. Eu vou matar, ó. Aqui tem o pixel do travamento. Não, alguém tá travando de novo. Acho que tem outro, porque esse é outro. Tem outro? Puta, eu tô indo só pra um lugar específico. Fala lá, fala lá. Nossa. Vai, calma. Deixa, deixa o ponto. Não, para, Luca. É, palácio, palácio. Puxou o palácio? Puxou o palácio? Nossa, sumi dele. Ah, não, mano. Tá lagando, véi. Será que eu não posso nem reclamar? Que eu fiz a mesma bosta. Ai, reclamo. Vamos. Tá lá no... Ó o Felipe também, mano. Dá barra aqui, o Felipe. Só quem é. Só quem é. É o Stannis. Stannis lá? Aí, ó. Pegou no flag. Vai, bora perder logo aí, mano. Porque tá da mais justo, tá ligado? A gente começou... Os caras começaram a jogar de boa. Nós que lagamos. Se bem que eles estavam lagando no aquecimento. Eles iam trollar de qualquer jeito. Eles iam trollar de qualquer jeito, tenho certeza. O que, o que, o que? É, calma aí, não, mano. Caralho. O cara tava cego atirando, viado. Palácio, cabecinha. Encada demais. Cego atirando? Tão dando medo, hein? E acabar com a tragédia. Taps! Paua, meu irmão. Esse cara tá muito no escuro. Vai, perde aí, Felipe. Mas antes dá um tap pra nós. Ah, tudo bem. Foi mal a rapaziada pela troll, mano, mas... Dá pra fazer isso com luquinhas, velho. Muito engraçada a reação desses caras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho